Graça e paz, irmãos, hoje continuamos o nosso estudo no livro de Apocalipse, abreviadamente só para nossa reflexão, e começamos no capítulo 2, que é a era da igreja. E nesse capítulo 2 e 3, nós vemos que Jesus vai deixar bem claro que realmente ele se move entre os sete candeeiros de ouros, que são as igrejas, e conhece muito bem o que está acontecendo com a sua igreja na terra. Ele aqui, você vai observar que ele se apresenta sempre como o remédio para a virose, para o vírus, para a situação da igreja. Nós vemos que ele é a solução, é Cristo, Cristo é solução. E nós vemos que a primeira igreja a quem ele se endereça é a igreja em Éfeso. Nessa igreja, Jesus mostra a sua autoridade. Ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita, conserva na mão direita as sete estrelas. Toda a autoridade da igreja está na mão dele. Dele. Não é de nenhum homem visível aqui na terra. E ele se move no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Nós vemos que essa carta começa com um comentário dele, segue-se a uma condenação e é concluída com um mandamento. Primeiro, conheço as tuas obras, mas e cadê o amor? O amor que havia no início. Ele reclama que o amor por ele tem que estar em primeiro lugar. A forma para a restauração dessa igreja é lembrar de onde começou a cair, arrepender-se e retornar. Então, nós vemos que aqui Jesus Cristo está falando de arrependimento. É o que a igreja precisa em Éfeso. Nós vemos a partir do versículo 8 a carta que ele escreve para Esmirna. Se para Éfeso a palavra de ordem era o amor, para Esmirna é sofrimento. Esmirna era o orgulho da Ásia nos anos 95, quando João escreveu isso aqui, tudo isso. Mas ele, para essa igreja, ele se apresenta como o primeiro e o último. Aquele que está morto, aquele que morreu, foi morto, mas tornou a viver, está escrito no versículo 8. Assim, ele vai confortar os irmãos que estavam em tempo de angústia, porque Esmirna, a igreja em Esmirna, estava atravessando uma época de martírio. Ali em Esmirna, foi martirizado o Policarpo, conhecido como o Bispo de Esmirna, aos 90 anos. Eles tomavam os nossos irmãos e jogavam de cima do Monte Parnos, para morrerem lá em Pá. Quando chegavam embaixo, já estavam mortos. Então, Jesus Cristo diz que ele conhece a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus Cristo e a fúria desse inimigo, ele conhecia a fúria da morte, no martírio. E assim, ele conforta os irmãos. Conheço a tua dor, eu conheço o sofrimento, eu já passei por isso tudo, mas olha como eu estou vivo. É isso que ele diz. A terceira carta é para a igreja de Pérgamo. Pérgamo, situado a 60 milhas ao norte de Esmirna, era um centro de adoração ao imperador. Como todo tipo de idolatria, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, aonde Satanás habita. Que lugar horrível para você ter uma igreja no lugar aonde Satanás habita. Então, a palavra para essa igreja é verdade, porque ali havia um conflito entre verdade e engano. Por isso, ele se apresenta para essa igreja como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Significa que ele quer separação. Luz para um lado, trevas para o outro. Verdade para um lado, engano para o outro. A igreja, a igreja estava misturada com o mundo e não tem como. Então, eles estavam vivendo esse campo, esse meio aí, mas deixa para lá. Não podemos também ser tão legalistas. Não podemos ter a mente tão fechada. E eles foram se misturados. Esse engano é comparado à doutrina de Balaão, que você lê lá em números 31 e números 25. Então, Balaão, que disse, não, você pode vencer infiltrando suas moças bonitas no meio dos judeus. Eles vão se apaixonar, vão se misturar. E o Deus deles não suporta a mistura. Até um profeta ímpio sabia disso. E hoje, o povo não dá atenção quando a Bíblia diz, a meu povo ensinarão a discernir o santo do profano. Quando a igreja está trazendo o profano para dentro da igreja. A quarta carta é direcionada à teátira. O senhor se apresenta a essa igreja como o filho de Deus. Porque foi a época que só achavam que ele era filho de Maria. Então, ele diz, eu sou o filho de Deus. Que tem os olhos como chamas de fogo. E os pés semelhantes ao bronze polido. Eu sou Deus. Essa igreja precisava de ver Cristo assim. Como filho de Deus. Como Deus. precisava de santidade. Porque lá dentro, já estavam tolerando absolutamente a doutrina e a profecia de Jezabel. Deturpação da palavra de Deus. A palavra de Deus, escrita na Bíblia, estava sendo substituída por ideias outras, falsas. Nós vemos que ali não apenas estava a doutrina de Jezabel. A doutrina de Balaão já tinha se instalado. A doutrina dos Nicolaitas também. Hoje nós vemos isso tudo instalado na igreja. Já não se dá mais atenção à palavra de Deus como está escrita na Bíblia. E acha-se, não, as coisas também mudaram. Não podemos ficar lá atrás. O que está escrito, está escrito e é para todos nós. Então, vem a carta à igreja de Sardes. Você vê como as coisas foram caminhando para fora. Primeiro, Éfeso. Se desvia, cai do seu primeiro amor. Começa a lidar com outras coisas dentro da igreja. Aí, ela caminha para o martírio, em Esmirna. Sofrem muito, mas então vem Pérgamo. Em Pérgamo, a igreja já está misturada com o mundo. Caiu do primeiro amor. Agora está misturada com o mundo. Mas quando chega aqui em Teátira, a igreja já é muito menos igreja. Porque todo o veneno lá de fora já entrou e está sendo muito bem tolerado. O grande problema da igreja em Teátira é a tolerância. Aí, logicamente, vai morrer. Então, é isso que acontece na era de Sardes. A igreja agora, quinta carta, é para a igreja que está em Sardes. Para essa igreja, você vê que Jesus Cristo se apresenta como o que tem os sete Espíritos de Deus. Tem os sete Espíritos de Deus. Sete em Apocalipse não é um número qualquer. Significa plenitude. Ele se apresenta. Estas coisas, diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Ele tem a plenitude do Espírito e tem a plenitude da liderança. Ele está dizendo que quem manda sou eu. Ou vocês esqueceram que o pastor do rebanho sou eu? A igreja tinha esquecido que Jesus Cristo é Deus. Que é Ele que tem autoridade. Eles estavam olhando e seguindo só o poder de uma autoridade terrena, de algum homem aqui na terra, que se dizia o supremo pontífice, entre o homem e Deus. A ponte é Jesus, ouviu? Então, Ele diz para essa igreja. Ele começa assim porque essa igreja precisava de vida. Ela estava morta. Ele, a igreja, tinha fama. Conheço as tuas obras. Tu tens fama de que vives, mas estás morto. Morto. Era uma igreja que devia ter um lindo coral, um grupo de louvor maravilhoso. Uma igreja muito grande, muito rica, muito próspera. Mas Jesus Cristo olhou ali e viu um templo mortuário. Ele viu um caixão de defunto. Porque, se o salário do pecado é a morte, a igreja estava totalmente afundada no pecado. Mas Ele diz, tenho, porém, aí em Sardes, umas poucas pessoas que não acharam suas vestes, por isso andarão de branco comigo, porque são dignas. Umas pouquinhas pessoas lá em Sardes. Elas não eram simplesmente crentes, elas eram santas. Elas permaneceram fiéis. E aí o Espírito sopra e atende a oração dessas almas e surge Filadélfia. Surgiu uma igreja linda, a sexta na era das igrejas. Essa igreja de Filadélfia, a ela Jesus se apresenta como o noivo, aquele que vai à frente. Olha, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, monarca, poderoso, que abre e ninguém fechará. Que fecha e ninguém abrirá. Poderoso. Santo, que é o verdadeiro monarca, poderoso. Porque esse era aquele que essa igreja em Filadélfia estava buscando e encontrou e queria, e ela queria proclamar. Isso. Esta congregação de Filadélfia estava situada na junção das rotas para as regiões da Mísia, da Lídia e da Frígia. E eles precisavam de um meio de se infiltrar ali, levar a palavra de Deus para aquelas regiões. Não era uma congregação grande. Eles eram pequenos, mas tinham de fora uma grande oposição. Então eles estavam ali aprisionados, mas querendo levar o evangelho. Mas agora Jesus Cristo diz, eu venho e ponho para vocês uma porta aberta, a qual ninguém fechará. Agora eles recebem as portas abertas para ganhar almas para Jesus. Então o reino de Deus seria estabelecido ali naquele vale. E como um pilar, nós vemos que essa igreja a ela é dada, o seu imóvel no templo da Nova Jerusalém, na cidade de Deus. Essa é a igreja noiva, essa é a igreja santa, essa é a igreja missionária, essa é a igreja que está olhando para o seu Senhor e querendo ir na frente, levando a sua palavra. Então vem a sétima carta, direcionada para Laodiceia. Esta é a sétima e a última carta. O Senhor aqui se apresenta como o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém. É o único lugar na Bíblia em que você vai ver Amém como nome, Amém como substantivo próprio, Amém com letra maiúscula. Tinha acontecido uma grande mudança para pior. Aconteceu que eles, a igreja, os crentes se tornaram espiritualmente mornos, ao ponto de Jesus sentir náuseas. Era uma variedade de cristianismo tão absolutamente repugnante, que ele diz, eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Isso é sério, porque ele está falando para o corpo. E você só vomita aquilo que está dentro do corpo. Eles estavam. Mas uma vez vomitado, não será comido de novo. Precisamos prestar atenção. A cidade de Laodicea era uma cidade rica. Ela recebeu esse nome em homenagem a Laodicea, a irmã do rei Átalo II de Pérgamo. Era uma cidade que tinha a manufatura de uma lã preta, muito consumida na Europa. Tinha um suprimento de água morna que vinha das termas da terra e era canalizada em fontes naturais para que o povo pudesse ter todo esse conforto. Ainda mais, havia uma escola de medicina onde eles produziam um guento, que era um pó para a cura de oftalmia. Uma cidade muito rica, eles lidavam com bancos, eles cuidavam, desculpe, eles cuidavam da saúde e eles também cuidavam das suas vestes. Eles eram vaidosos, se achavam ricos. E no coração deles, eles diziam, sou rico, abastado, não preciso de nada. Jesus Cristo diz, não, tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Compra de mim o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Compra de mim as vestes brancas para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Mas, compra de mim, compra de mim o colírio para que tu possas ver. Porque só os puros de coração verão a Deus. Agora, ele diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se ouvir. Porque numa igreja dessa nem que tenha ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Tanto que ele diz, se ouvir e me convidar. Porque tem até quem possa ouvir, mas não convida. Ele diz, eu entrarei. O grande problema da igreja na época, na era de Laodiceia, é que ela está lá. Ela não ouve a voz do Senhor. Ela não quer mais a palavra de Deus. Ela tem muita coisa para fazer. São muitos eventos. Muitas coisas para distrair o povo, para manter o povo, para manter as cadeiras ocupadas na igreja. Para justificar a existência daquele templo. Só que é um lugar horrível para se ficar. Porque ninguém sente a falta do noivo. Ninguém ouve a voz dele. E ninguém, às vezes, lembra que ele existe. Então, nós vemos aqui que quando acaba essa era da igreja. Então, João é levado. Ouve uma voz do céu. Que está chamando para ele subir. Porque ele diz, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois da era da igreja. Agora, Deus vai passar o filme do que vai acontecer para João escrever e mandar para a igreja. Para a igreja estar de olhos abertos. Meus irmãos, nós estamos em plena síndrome de Laodiceia. Precisamos começar agora a olhar o que vai acontecer. No capítulo 4, João é levado ao céu e ele faz toda a descrição da sala do trono. E nós vamos ver que logo no capítulo 5, a atenção dele vai se voltar para o trono. E o que está acontecendo ali. Um livrinho que está na mão do Todo-Poderoso. Então, no capítulo 5, nós vamos começar a ver sobre esse livro e vamos ver a abertura dos selos. Mas, até nesse momento, nós vamos ficar por aqui pela sala do trono. Onde tudo está ali para nós vermos. A apresentação da adoração que Deus escolheu para si. Os seres viventes, os anciãos e nós vamos, então, por hoje, meditar sobre as igrejas. E ler capítulo 2 e capítulo 3 e capítulo 4 de Apocalipse. Amanhã continuaremos, porque temos muito mais para ver. Um grande abraço, que Deus os abençoe e que a palavra de Deus seja revelada muito para você, enquanto você está em oração. Um grande abraço. Amém.